Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside e Canceli Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Temperbon Alhos e Temperos O Acerto da Boa Comida O Tempero Parceiro da Dona de Casa Olá meu amigo, olá minha amiga Estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero Hoje, sexta-feira, dia 29 de maio Uma ótima sexta-feira Vamos nos aquecer para um excelente final de semana Para todo mundo E hoje é comemorado o dia do Estatístico e dia do Geógrafo Então fica aí o nosso abraço registrado A todo mundo que trabalha nessa área Mas a nossa área gastronômica é muito mais abrangente Hoje nós estamos conversando com você Que queira ou não queira No mínimo você come uma ou duas vezes por dia No máximo seis ou sete vezes Então quando nós falamos de gastronomia Nós estamos falando com a grande maioria da população E também de encontro a um desejo diário De sabor e de satisfação Tilápia Amineira Ela... Eu tenho aqui Tilápia Copacol Que é da melhor qualidade Tenho também a cebola que eu posso ter em Natura Mas para quem não tem Eu tenho aqui a cebola da Temperbon Que é muito boa Já vem raladinha Já vem pronta Tenho dois dentes de alho Tenho um pouquinho de salsinha Suco de meio limão Quase um limão Sal e pimenta do reino Para acompanhar Eu tenho arroz Tenho duas folhas de couve Tenho também duas gemas Que eu vou desprezar as claras E vou reservar E também uma colher de sopa de manteiga Um pacote Da Tilápia Copacol De 400 gramas Olha Veio três filés magníficos O que que eu vou fazer? Eu vou salgá-los Sal Pimenta E aí eu tenho o suco daquele limão O alho A cebola Que eu vou usar a Temperbon Eu vou colocar uma colher de sopa cheia Vou dar uma homogenizada Que vai ficar descansando uns 40 minutos O que você puder deixar Enquanto isso Eu te convido a nós Irmos à Loja Universal Fazer uma visita lá Bom meu amigo Minha amiga Nós estamos aqui Na Loja Universal Que lá Que responsabilidade Você seria gerente Para cuidar de tanta gente Mas todo mundo No pianinho Atendendo bem Todo mundo É isso? Com certeza Nossa intenção É ter um cliente satisfeito Vocês tem pesca Tem caça Tem camping Você acampa ou não? Às vezes Quando você vai agradar A pessoa que você ama Você fala assim Vou dar da Loja Universal Com certeza Que você encontra tudo Seis vezes no pagamento A loja climatizada Com estacionamento próprio E atendimento Vocês treinam bastante Para dar um atendimento Para o cliente Sempre Não é só deixar o dinheiro É levar um produto bom Também com garantia E um bom atendimento Vim aqui passear Com certeza A loja é grande Tem muita opção O povo vem para passear também Funciona de segunda a? A sábado Das 9h às 18h30 Durante semana E no sábado das 9h às 17h Você vem aqui Tem cartão parcelado Você tem estacionamento Mas além disso Tem aquele que comanda Toda uma turma Que está preparada Para te receber E também produtos De primeiríssima qualidade Produtos de qualidade É isso aí Nós esperamos você Aqui na Universal Obrigado É a Avenida Brasil Em Cascavel Quase esquina Com a Marechal Rondon Bom meu amigão Minha amigona Chegou um momento especial Do nosso programa E eu vou aproveitar E fazer um convite Para um encontro De três dias Imperdível Para você Participar Veja o VT a seguir Mas tente comparecer Porque vai valer a pena Inspirado nas obras De C.S. Routes Vem aí o mundo de Nárnia De 29 a 31 de maio Na Univelo Participe deste encontro Cultural imperdível Para os fãs Das crônicas de Nárnia Cinema, palestras Games, fotografia Literatura, cosplay Gastronomia temática Galeria de artes E música Ingressos nos pontos de vendas Ou www.oqueingressos.com.br O mundo de Nárnia Venha viver esta aventura Vou separar duas gemas Fogo ao lume Aquela colher De manteiga E vou cortando A couve Vou misturar As duas gemas A couve Sal Sal A gosto O mineiro gosta de ovo O mineiro gosta de couve Eu não quero deixar a couve Murchar totalmente Vou deixar a couve Dar uma descansadinha Olha só Salsinha Bem pouquinho Vai dar uma mexida no sabor Dá uma variada no sabor Meu amigo, minha amiga Vou fazer um convite para você No dia 30 de maio No dia 30 de maio Na Vila C A TV Naipi realiza Meu Bairro é Massa Das 9 horas até 1 da tarde Nós vamos estar juntos lá Todos os apresentadores Toda a equipe da TV Naipi Para dar um carinho especial para você Além de ações socioambientais Muitas palestras Muitas atividades Para entreter você E principalmente Sabe, te dar um carinho da Rede Massa Marca esse dia na sua agenda Em 30 de maio 9 da manhã Então eu conto com a sua presença Meu Bairro é Massa